Questão 160 do Caderno Amarelo do Enem de 2023. Questãozinha de função de segundo grau que ele já deu a função pra gente, foi muito bom. E aí ele fala o seguinte, ele define o que é V0, ele fala que o V0 é o menor montante arrecadado no mês. E ele pergunta pra gente qual seria a classificação de desempenho dessa empresa, só que essa empresa é classificada de acordo com o menor montante, com o V0, então a gente tem que calcular o V0. Essa função é uma função do segundo grau com concavidade voltada para baixo, porque o A é maior que zero, então ela vai ter um ponto de mínimo, por isso que a gente vai ter um menor valor. E ele quer saber o V0, só que quem tá fazendo o papel do V, quando a gente pensa em função, o V, ele tá associado ao Y, eixo Y e tal. Então, nesse caso, o que ele quer em outras palavras, se ele quer o V0, que é o V mínimo, ele quer o Y mínimo, ou seja, o Y do vértice. A pálmulazinha do Y do vértice, menos delta sobre 4A. Então, vai ser menos B ao quadrado, menos 4AC, sobre 4A. Aqui vai ficar menos, o B é 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1 quarto, vezes C, que é 105, sobre 4A. O A é 1 quarto. Então, aqui a gente vai ficar, fazendo devagarzinho aqui, né? O 4 simplifica com 4, aqui vai ficar menos 100, menos 105, sobre 4 simplifica com 4U. Então, meu Y do vértice vai ficar menos 100, menos 105, menos 5, menos com menos, dá mais. Então, meu Y do vértice é igual a 5, e pela classificação dele aqui, ó, o Y do vértice é o V0, né? Então, o V0 é 5, e ele diz que quando o V0 está entre 4 e 10, ele é ruim. Como o 5 está entre 4 e 10, a classificação do desempenho da empresa é ruim. Resposta do vértice.